Bom dia, espero que você tenha tido, bem tenha tido já um início de manhã agradável, que suas expectativas espirituais para os próximos minutos sejam elevadas porque o Senhor deseja falar conosco. Nesta semana nos propomos a trilhar um caminho em direção a um ideal. Em cada uma das nossas reflexões na parte da manhã, nossa intenção é fazer com que a gente pondere em relação à promessa extraordinária que o Senhor tem para a última geração de seus filhos na Terra. Essa geração que cremos ser a nossa. E a pergunta que a gente desafiadoramente propõe para essa semana é, se não for hoje, quando vai ser? Então, cada uma das manhãs a gente tem a intenção de abordar alguns aspectos ou um aspecto de cada vez para desimpedir o caminho, criando um ambiente favorável para que Deus possa se comunicar, porque daquilo que depende dele não há nenhum impedimento para que ele possa cumprir a sua promessa derramando seu Espírito sobre sua igreja. Como igreja adventista do sétimo dia, não temos o hábito de ressaltar a obra do inimigo. Diferente de algumas frentes do meio evangélico, algumas muito fortes em nosso país, que inclusive destinam um culto na semana para o diabo poder fazer o seu show, alguns desses cultos têm até nome, alguns de nós conhecemos como sessão do descarrego ou qualquer coisa do tipo, nós não damos espaço a ele, no entanto, a serva do Senhor faz uma advertência no livro Grande Conflito, que alguns de nós ignoramos os seus estratagemas, ignoramos que ele é um habilidoso general que domina a mente dos anjos maus, e muitas vezes os pregadores ignoram isso, levando a igreja a uma espécie de letargia, salvo uma ocasião ou outra no púlpito. A intenção da mensagem dessa manhã é que eu e você estejamos um pouco mais atentos em relação ao conflito que está se intensificando. O profeta Daniel diz que haverá um tempo, uma angústia, uma crise, qual nunca houve, e eu sinceramente fico pensando que para um tempo qual nunca houve, Deus também precisa de uma igreja qual nunca houve. Eu não sei se você, em algum ponto da sua trajetória, já teve o desprazer de viver um conflito contra os poderes das trevas. Nós sabemos que eles estão aí, por toda parte. Ellen White diz que eles se infiltram nos concílios nacionais, nas grandes reuniões, nos cômodos do lar, nas ruas de nossa cidade, sempre confundindo, sempre iludindo, trazendo dúvida. Inclusive, ao final do preparo do livro O Grande Conflito, a senhora White, antes de o livro ir para o prelo, ela fez uma solicitação que uma parte de um capítulo fosse suprimida e não fosse publicada nesse compêndio total do Grande Conflito. Ela justificou isso, dizendo que tinha visto esse livro circular por muitos lugares e não seria próprio aquele conteúdo específico do capítulo chegar à mão das pessoas porque era um recado especificamente para a igreja. Posteriormente, os depositários publicaram esta sessão do Grande Conflito, originalmente do Grande Conflito, omitida no livro Testemunhos para Ministros. Ellen White teve uma visão de um comitê maligno, uma reunião de Satanás com seus demônios. E ela coloca entre aspas e descreve na primeira pessoa, usando as palavras do próprio inimigo, esboçando ali parte da estratégia dele, especificamente contra a igreja. É possível que ainda essa semana eu deva trazer um ou outro trecho desse comitê, dessa reunião. A questão é que nós temos ignorado parte desse conflito, vivendo como se nada estivesse acontecendo. A impressão que dá é que a gente tem feito planos em relação ao nosso futuro, próximo e distante, como se a volta de Jesus fosse algo muito distante e que não devesse um preparo imediato da nossa parte. E de fato, alguém um dia já disse até nessa igreja, se acreditarmos que Jesus vai voltar daqui a 10 anos, vamos viver como se Ele voltasse daqui a 10 anos. Se acreditarmos que Ele vai voltar daqui a poucos meses, vamos viver como se Ele fosse voltar daqui a poucos meses. E uma das intenções de Deus em não dar a data é que nós vivêssemos sempre na iminência do retorno de Jesus Cristo. Ainda que para alguns o retorno seja, inclusive, o fim dessa vida, por ocasião do descanso da morte. Mas eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 28. São dois textos clássicos que vamos utilizar nessa manhã, Ambos num contexto imediato a reis inimigos do povo de Israel, mas num sentido mais amplo, descrevendo, inclusive, a queda e algumas características do anjo rebelde. Ezequiel, capítulo 28. Uma vez mais eu vou pedir para que você incline sua cabeça. Deus e Pai, a Tua Palavra está aberta diante de nós e, neste momento, muita coisa está em jogo. É possível que algumas mentes se distraiam por alguma preocupação fora deste recinto. É possível que tenha gente que esteja atravessando uma crise e esteja distraído espiritualmente. Que Tua graça extraordinária possa agora capturar nossa atenção através do Teu Espírito, Senhor. Porque o Senhor precisa falar. É a Tua Palavra que está aberta e ela tem poder. O inimigo precisa ser desmascarado porque a nossa única chance é entender o conflito e nos posicionarmos ao lado do príncipe Emanuel. Então, ouve a nossa oração, Senhor, porque nós a fazemos em nome de Teu Filho, Jesus. Verso 14 a 17, a gente lê assim. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte de Deus, no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos Teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em Ti. Na multiplicação do Teu comércio se encheu o Teu interior de violência e pecaste pelo que Te lancei profanado fora do monte de Deus e Te farei perecer. Ó, querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Levou-se o Teu coração, diz o verso 17, por causa da Tua formosura. Corrompeste a Tua sabedoria por causa do Teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis tipos para que Te contemplem. Se você voltar um pouco antes, livro de Isaías, capítulo 14, também um texto muito conhecido. Isaías, capítulo 14, versos 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra tu que debilitavas as nações. Tu dizias no Teu coração, verso 13, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eis o mistério da iniquidade, explicar esse pecado é justificá-lo. Surgiu o pecado neste anjo perfeito e isso a gente não consegue explicar. Eu sei porque eu peco, também sei porque você peca e também sei porque Adão pecou. A gente peca por duas razões, eu e você. Temos uma tendência herdada, está no seu DNA, presente de grego, e existe uma outra, a influência externa, a tentação, ser induzida ao pecado. Então, é o que te impulsiona, tua natureza carnal, caída, e é uma influência externa, que a gente chama de tentação. Adão, não havia nenhum tipo de tendência para o mal, foi criado perfeito, mas houve uma influência externa. Agora, Lúcifer, nenhuma nem outra, nem a tendência, nem a influência externa. Os anjos, os demônios que caíram, também foi por influência externa, mas em Lúcifer, o seu pecado, inexplicável. Inexplicável. E isso causou uma bagunça tremenda. Nosso objetivo, hoje, aqui pela manhã, é a gente perceber que, o padrão de comportamento de Lúcifer, enquanto causando aquela rebeldia no céu, tem encontrado reflexos em nossas relações aqui na terra. Tem causado problema para a igreja. Tem causado dificuldade dentro do lar. Eu entendo que, houve pelo menos três estágios, na queda de Lúcifer. Ainda que eu não saiba explicar, e nem possa explicar, como isso surgiu, há pelo menos três passos que ele deu lá no céu, progressivos, que levaram a franca rebelião, a aberta rebelião. A primeira coisa, ele se sentiu uma vítima. Ele se sentiu injustiçado. Para falar a verdade, ele se sentiu esquecido, desvalorizado. E esse é um grande perigo. Quando nós começamos a nutrir, dentro do nosso coração, o sentimento de que nós somos a vítima do destino. Quando nós achamos que a nossa opinião não tem sido valorizada. que a nossa posição não tem recebido a devida atenção. Quando a gente se acha preterido diante de alguma questão, nós estamos dando o primeiro passo a uma coisa muito complicada que reflete o caráter do nosso maior antagonista. Não tem nada que ver com Jesus. Não há nada de espiritual. É muito natureza carnal. Isso acontece. A gente vê isso constantemente. reúnem a comissão de uma igreja. E aqui eu falo para algumas pessoas que terão que liderar algumas dessas aí um dia. Vamos reformar a igreja. E chega uma hora que tem que decidir. Vamos pintar a igreja de amarelo ou de verde? Tem o grupo do amarelo e tem o grupo do verde. Aí no grupo do amarelo tem um camarada lá que ajudou a construir a igreja. Agora estão querendo reformar. mas ele botou a mão na massa quando construiu a igreja. Ele tem uma opinião e ele acha que tem que ser amarelo. Mas as pessoas vão conversando por essa razão. O cor é isso. Tem pessoal da arquitetura aqui e tal. Por isso. Porque a cor é assim. A cor é assada. Então, um vai para um lado e o outro vai para o outro. Vamos votar. Ganhou o verde. Sentimentos ruins a partir de uma opinião não aceita, absorvida é um perigo. Estou falando da cor da igreja mas e quando é uma disciplina, por exemplo? Voto vencido. A pessoa sai dali e alguém pergunta e aí o que que deu? Ah, eles decidiram isso. Eu não queria, né? E aí você percebe o estrago? Vou pensar um pouco mais adiante. Convocaram a reunião para de fato escolher se ia ser amarelo ou verde. E aquele pioneiro que ajudou a construir a igreja não foi convocado para a reunião. Você imagina. O perigo. Como assim não me chamaram? Eu tenho calos nessa mão até hoje. Porque carreguei balde de cimento aqui. Eu e minha família meus irmãos meu pai já falecido nós construímos essa igreja. Ninguém me chamou agora para discutir. Ninguém quer saber a minha opinião. Percebe? No céu foi assim. Havia uma situação ali. Mas só Jesus podia penetrar o conselho do pai. Só Jesus tinha esse acesso pela prerrogativa de ser um com o pai desde a eternidade. Por ser próprio Deus. Mas ele se sentiu vítima. Mas que negócio é esse? Eu não sou eu não sou agora o chefe dos anjos? Não sou eu o querubim encobridor? Como é que me deixam de fora? O primeiro passo foi esse. Você se sente não valorizado. E quem sabe o segundo passo esteja intimamente ligado ao primeiro porque o segundo passo tem que ver com uma opinião inflacionada a respeito de si mesmo um complexo de superioridade. Ele de fato se sentiu esquecido porque ele tinha uma estima muito elevada a respeito de si mesmo. e por este por este complexo de superioridade ele demonstrou insubordinação. Afinal de contas recentemente inclusive eu ouvi uma frase que me deixou estarrecido alguém com uma estima muito elevada disse assim a pior coisa que existe na vida é você ser liderado por incompetentes. no fundo no fundo Lúcifer entendia que o seu plano de governo era um pouco melhor. No fundo no fundo ele achava que ele que ele era o tal. E aqui nós temos uma dificuldade e ela vai permeando todas as nossas relações ela afeta o nosso dia a dia. Aqueles que acham que são o último biscoitinho no pacote a última água perrier gelada no deserto aqueles que acham que tudo vai parar se ele não estiver envolvido amigo a obra vai avançar com muito mais força quando você sair do caminho você não é fundamental quem nutre este tipo de sentimento se eu não estiver envolvido vai cair se eu não participar não vai dar certo tem gente inclusive que tem uma habilidade tremenda de fazer as coisas mas só se estiver liderando não consegue ser liderado tem uma capacidade tremenda de lidar com pessoas sob a sua responsabilidade dá ordens que é uma beleza mas desenvolve uma um senso crítico tão aguçado quando alguém está tomando a frente ou seja só presta quando a ideia for minha só presta quando eu lidero reflexos dos sentimentos do anjo rebelde nós somos necessários mas não imprescindíveis Deus achou por bem chamar você para contribuir com o avanço de seu reino mas não pense que se você não colaborar a coisa não vai funcionar porque ela vai funcionar com ou sem a gente ela vai funcionar terceiro estágio e é uma progressão porque até aqui a sutileza até aqui são apenas algumas dúvidas até aqui está no boca a boca até aqui é no pé do ouvido é uma duvidazinha aqui é um negocinho ali e assim e assim quem respira essa atmosfera luciferiana não consegue guardar para si não tem habilidade de administrar isso sozinho necessariamente vai buscar aliados ele quer eco aos seus sentimentos demoníacos terceiro ponto é a revolta e dentro desse contexto de revolta começam a haver as suposições os juízos temerários é quando ele na sua dúvida começa agora a questionar as intenções do próprio Deus e isso é um problema porque mesmo dentro do lar na relação dos pais com os filhos entre os cônjuges ou numa relação de trabalho numa relação comercial e na igreja quando alguém cai na besteira de começar a julgar as intenções do outro está entrando entrando em um terreno muito perigoso porque o coração é jurisdição divina ninguém tem habilidade de imaginar ou deduzir ou supor o que vai no coração do outro eu sei porque ele está fazendo isso eu sei bem onde ele quer chegar não cometa esse erro se um dia pela tua responsabilidade você for impelido a julgar os fatos detenha-se aos fatos jamais as intenções porque isso tem que ver com o juízo e está lá na frente o apóstolo Paulo deixa isso claro um dia ele trará a luz e tudo estará muito claro não só o que foi feito mas as intenções 1 Coríntios capítulo 4 verso 5 não caia nessa besteira porque Lúcia lá em cima começou a julgar as intenções de Deus ele é tirano ele é arbitrário ele quer o controle tem que ser tudo do jeito dele e você vê que ele começou a acusar Deus daquilo que o motivava o arbitrário o tirano e você pode reparar quem tem o hábito de ficar julgando os outros julga os outros a partir dos seus próprios valores sentimentos do anjo rebelde é um padrão de comportamento e é assustador a gente pensar que a gente enfrenta esse tipo de problema a gente cheira esse tipo de coisa nos lugares que deveriam ser os mais santos o diabo é muito atrevido seu atrevimento não tem limites e eu fico pensando sabe o senhor que conhece os corações quando recebe seus filhos para adorá-lo numa das reuniões que a igreja tem regulares que tipo de coração o senhor recebe que tipo de coração vem cultuá-lo as nossas ações e intenções às vezes estão completamente comprometidas com esse tipo de tendência demoníaca eu não queria ser desagradável mas me entristece profundamente imaginar que a igreja não tem sido o que deveria ser porque não tem refletido o caráter de Jesus Cristo como o senhor vai cumprir sua promessa como o espírito vai reconhecernos como um povo genuinamente seu se a gente abriga no coração esse tipo de tendência tão nociva eu queria fazer uma breve revista com algumas declarações do livro patriarcas e profetas e depois uma do desejar de todas as nações você pode passar para mim na medida que eu vou ler pode ir avançando viu lucifer curvou-se com eles mas em seu coração havia um conflito estranho violento a verdade a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme Jesus partilhava dos conselhos do pai enquanto lucifer não penetrava assim nos propósitos de Deus por que perguntava este poderoso anjo deveria Cristo ter a primazia por que ele é mais honrado do que lucifer pode passar com grande misericórdia observe de acordo com seu caráter divino Deus suportou longamente a lucifer as vezes a gente tem a impressão de que isso foi uma questão de poucos dias ou poucas horas não temos precisão em relação a esse tempo mas essa expressão nos leva a crer que levou bastante tempo Deus suportou aquele que regia o couro aquele que estava diante de sua face por muito tempo sabendo que ele estava nas esquinas do céu fazendo já um motim o espírito de descontentamento e desafeição nunca antes havia sido conhecido no céu pode passar pode passar era um elemento novo estranho misterioso inexplicável o próprio lucifer não estiver a princípio ciente da natureza verdadeira de seus sentimentos durante algum tempo receou exprimir a ação e imaginações de sua mente todavia não as repeliu não via para onde se deixava levar entretanto esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos podem imaginar ou poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro pode avançar rejeitando agora depois que ele já começa a fazer o burburinho rejeitando com desdém os argumentos e rogos dos anjos fiéis acusou-os de serem escravos iludidos você imagina alguns tentando argumentar com ele Deus no entanto permitiu que satanás levasse avante sua obra até que o espírito desafeto amadurecesse em ativa revolta era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente a fim de que todos pudessem ver sua verdadeira natureza e tendência Lúcifer sendo o querubim ungido fora altamente exaltado era grandemente amado pelos seres celestiais e forte era sua influência sobre eles todos os seus atos eram de tal maneira revestidos de mistério que era difícil descobrir aos anjos a verdadeira natureza de sua obra antes que se desenvolvesse completamente não poderia mostrar-se a coisa ruim que era sua desafeição não seria vista como sendo rebelião mesmo os anjos fiéis não podiam discernir completamente o caráter ou ver para onde sua obra estava a levar e sabe quando a máscara caiu avance a próxima citação é reveladora agora no capítulo está consumado do desejar de todas as nações ela diz quando a ficha foi cair foram quatro mil anos gente quatro mil anos que uma dúvida pairava no ar se a gente acha que o nosso inimigo é muito simples se a gente acha que o conflito não é tão complicado se a gente acha que as coisas que estão envolvidas são facilmente administráveis repare quatro mil anjos quatro mil anos os anjos no céu os mundos não caídos ainda olhavam com uma certa dúvida em relação ao discurso que Satanás havia usado Lúcifer havia usado no céu Satanás viu que estava desmascarado agora na cruz quatro mil anos depois sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial revelara-se um homicida derramando o sangue do filho de Deus desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais daí em diante sua obra seria restrita qualquer que fosse a atitude que tomasse não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais nem perante eles acusaram os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado estavam rotos os derradeiros laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial você diz amém? Amém foi muito tempo o conflito é bem complicado e para a gente se posicionar a gente precisa conhecer as peças no tabuleiro a gente precisa saber contra quem a gente está lutando o apóstolo disse olha não é contra a carne contra o sangue as vezes a impressão que dá é que nós estamos lutando contra algumas circunstâncias adversas da vida como se o nosso problema fosse a falta de dinheiro como se o nosso problema fosse uma saúde frágil como se o nosso problema fosse apenas uma educação difícil a ser dada aos filhos como se o nosso problema fosse apenas alguns ajustes matrimoniais o nosso problema é muito mais grave o buraco é muito mais fundo nós estamos lutando contra um general habilidoso e o objetivo dele é muito claro ele quer acabar com você ele quer destruir sua ansiedade pela salvação de sua própria alma ele quer te distrair com aquilo que é supérfluo aquilo que passa ele está tentando ocupar seu tempo e um dos sintomas mais delicados de uma vida que caminha rumo a apostasia de uma vida que que necessariamente vai ser controlada por ele é a negligência a oração e o estudo da palavra ele bem sabe que todos quantos conseguir negligenciar o exame das escrituras e a oração serão vencidos por seus ataques e eu fico pensando nesse conflito a gente vai andar assim como se nada estivesse para acontecer o espírito de Deus tem um desejo muito claro tem um plano muito bem definido para a sua igreja eu não sou um cara pessimista mas sinceramente eu fico me perguntando se a gente vai experimentar um verdadeiro reavivamento da piedade apostólica sem estar imersos numa crise sem precedentes não estamos em crise o cheiro de laodiceia está impregnado em cada um dos níveis de nossa igreja há uma sensação de triunfalismo como se nós estivéssemos caminhando bem como se tudo estivesse dentro do plano rico sou abastado de nada tenho falta eu fico me perguntando se um reavivamento será possível sem uma crise o que está havendo com a gente o que está havendo com a gente era inverno isso já faz 13 anos eu havia cursado apenas 6 meses da faculdade eu havia decidido que trabalharia sozinho naquelas férias o líder da equipe de comportagem a qual me filiei me colocou dentro do seu escorte branco e me levou até uma cidadezinha no pé da seia do rio do rastro no meio oeste catarinense eu estava muito assustado você imagina 17 anos sozinho 20 reais no bolso e em 4 semanas precisava levantar uma verdadeira fortuna senão eu não teria a mínima chance de voltar para o segundo semestre qualquer semelhança é mera coincidência a gente almoçou a gente almoçou junto procuramos um lugar para eu ficar e com muita luta eu consegui alugar um quartinho numa espécie de pousada a 8 reais com café da manhã era uma fortuna naquela época eu coloquei as minhas coisas no quarto a gente almoçou junto e eu me lembro que na frente daquela pousadinha eu vi o escorte ficando pequenininho indo embora assim e meu coração apertou você imagina coado sozinho cheio de ideais entendendo que Deus havia me chamado para uma missão subi rapidamente no quarto escovei meus dentes arrumei minhas coisas botei um casaco e saí porque se eu ficasse sozinho ali dentro do quarto não ia dar certo eu não eu não tinha estômago naquele momento para ficar nem um minuto sozinho então vamos trabalhar saí por ali e comecei já dar algumas ofertas e oferecer os livros fiz algumas encomendas por volta de 5 horas da tarde isso era inverno muito frio as pessoas já haviam fechado as janelas e lá naquela região é muito comum o fogo a lenha o forno a lenha aquelas fumacinhas saindo e tal e como eu estava com muito frio eu resolvi ir no quartinho lá buscar um casaco mais forte para continuar trabalhando a noite mas na medida em que eu me aproximava do hotel o medo parece que aumentava e na hora que eu entrei no quarto o que era uma sensação de medo virou um pavor incontrolável eu estava sozinho e naquele dia eu tive minha primeira luta real contra as potestades eu não conseguia dizer para você eu não consigo explicar para você o tipo de sentimento uma mistura de medo com a sensação é que eu não estava sozinho naquele quarto e a companhia não era muito agradável então eu peguei meu inário peguei minha bíblia e eu comecei a cantar e eu cantei alguns hinos enquanto eu cantava eu não pude conter as lágrimas e eu chorando e cantando e eu vou dizer para você Deus não foi muito bom quando me deu aqui as cordas vocais foi bom em outras coisas nesse negócio de voz não foi muito bom assim e aí você imagina um horror eu acho que sabe eu até espantei os anjos bons assim do quarto mas foi ruim foi ruim eu cantava e chorava e cantava e chorava e daqui a pouco eu peguei a bíblia e fui naqueles textos clássicos de confiança salmo 46 o salmo 91 e fui e li um salmo e li outro salmo e cantei de novo e depois li outro capítulo mas eu estava sozinho e no meu coração naquele conflito terrível eu cedi eu pensei comigo eu não tenho condições eu não tenho condições não tenho a mínima chance de eu administrar essa situação e eu só encontrei um pouquinho de sossego depois que comecei a arrumar as minhas coisas botei a minha mochila nas costas e peguei o primeiro ônibus para a casa da minha mãe duas horas e meia foi o percurso levou o percurso e nessas duas horas e meia toda aquela sensação de medo pavor angústia má companhia tudo aquilo foi embora eu estava em paz eu estava em paz quando cheguei em casa no mesmo dia que saí de casa de manhã cedo à noite eu voltei você imagina família inteira orando o menino está lá sozinho comportando vai ser um pastor você imagina e eu toco a campainha de casa e quando a minha mãe abre a porta ela dá de cara comigo e mãe é um negócio tremendo eu pude ver qualquer coisa naquele olhar menos assim o que você está fazendo aqui não eu pude ver com paixão parecia um cachorrinho assustado ela não me fez uma pergunta nenhuma pergunta ela fez fui direto tomei um banho quente quando saí de lá havia alguma coisa para eu comer nenhuma pergunta nenhuma e eu me deitei quando eu me deitei na minha mente só havia uma coisa você é um fracassado um frouxo um medroso e Deus não pode usar ninguém assim na primeira luta você corre da raia no primeiro desafio você foge o problema de lutar contra satanás é que ele nos induz ao erro e depois pisa na nossa garganta dizendo você não vale nada hoje eu queria dizer uma coisa a você fique esperto posição levante a guarda não se distraia ele vai induzir você ao erro e se ele conseguir derrubar você é hora de se levantar o jeito que Deus usa para nos levantar pode variar o jeito que ele encontra de poder erguer você pode variar mas jamais acredite na maior de todas as mentiras de que Deus não pode amar você depois que você vira as costas a ele o espírito do senhor precisa tomar posse da igreja mas antes precisa haver arrependimento e confissão ele pode induzir você ao erro ele pode jogar você na lona mas você tem que levantar porque este para mim é um tição tirado do fogo é o senhor que em defesa de uma alma aflita que clama por socorro diz arreda satanás esse é meu você precisa se levantar você precisa se erguer você precisa sacudir a poeira e continuar marchando Deus quer fazer uma grande obra essa semana Deus ainda tem uma grande coisa a dizer para a gente essa semana mas sinceramente é hora de levantar a poeira é hora de se erguer é hora de se posicionar no fronte entendendo que você marcha sob a bandeira do príncipe Emmanuel uma canção será entoada agora tem a intenção de levar você a refletir um pouco mais na sua necessidade de descansar de descansar em Deus a gente precisa continuar lutando gente a gente precisa continuar lutando e atento na quinta-feira pela madrugada nós vamos fazer uma fogueira uma fogueira de 15 metros de extensão por dois de largura na realidade é um é uma trincherona assim você é estudante alguns de vocês moram longe distantes mas eu queria estender essa oportunidade não somente esses que moram aqui próximos sexta-feira no último recado Deus precisa dizer uma coisa mas antes precisa ser precedida por uma ação de nossa parte que eu entendo tem que ver com essa fogueira eu gostaria de incentivá-lo a trazer aqui bem cedo a gente deve dizer o horário amanhã ainda pra você trazer tudo aquilo que tem sido um ponto de apoio pro inimigo ter terreno na sua vida pode ser alguma coisa pode ser algum objeto isso pode estar dentro do teu guarda-roupa pode estar dentro do armário da cozinha dentro da sua geladeira pode ser que você tenha que fazer um backup do seu HD mas nessa guerra a gente precisa tirar aquilo que está atrapalhando por isso que na quinta-feira nós vamos queimar esse negócio e eu queria convidar você se você acha assim pastor não é um objeto não é uma coisa está aqui dentro então escreve se é esse temperamento difícil se é essa tendência crítica se é essa vaidade absurda que vive tentando encontrar nas pessoas a apreciação vive tentando ressaltar seu próprio valor refém de elogios refém de uma palavra de ânimo se é um comportamento agressivo dentro do matrimônio se é um comportamento relapso em relação à educação dos seus filhos escreva quinta a gente se consagra porque na sexta Deus fará maravilhas no meio do seu povo enquanto ele canta essa música eu gostaria de incentivar você a conversar com o Senhor a partir daquilo que ele falou para você hoje pela manhã Cristo nos revela com eterno amor o seu sacrifício pelo pecado Cristo nos convida a obedecer Ele quer mudar o nosso ser muitos rejeitaram a libertação e desperdiçaram a salvação a salvação mas Cristo transforma a quem o aceitar Ele tem poder para a vida para a vida mudar somente pela graça receberás a salvação somente pela graça do Senhor confiando na verdade viverás na eternidade somente pela graça do Senhor do Senhor quando escolhermos a Cristo seguir nós o serviremos Deus vai nos unir a obra que Cristo faz no coração livra do pecado e traz perdão muitos rejeitaram a libertação e despediçaram a salvação mas Cristo transforma a quem o aceitar Ele tem poder para a vida para a vida mudar somente pela graça receberás a salvação somente pela graça do Senhor confiando na verdade viverás na eternidade somente pela graça do Senhor somente pela graça do Senhor do Senhor nosso Deus e Pai ouve a nossa oração existe um grito mudo em nossa garganta aqui o Senhor ouviu o que nós pensamos como se tivéssemos gritado falado bem alto o Senhor sabe aquilo que tem dado vantagem ao inimigo nessa guerra contra o mal e nós precisamos de ajuda e somente pela tua graça poderemos vencer Senhor não temos a mínima chance mas queremos segurar na tua mão para que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza concede poder a tua igreja e a esta instituição que seja aqui claramente um ponto de resistência contra as investidas e contra as investidas do inimigo que aqui seja uma fortaleza e que daqui marchem soldados valorosos para fazer teu reino avançar por isso que o Espírito somente ele reino soberano em nosso coração leva-nos em tua paz e nos traga Senhor ainda mais preparados para aquilo que o Senhor quer nos dizer amanhã nós te pedimos em nome de Jesus amém um ótimo dia para você que o Senhor te abençoe